E você que já optou pelo mármore pra decorar sua casa com muito bom gosto e sofisticação, tenho aqui uma dica excelente pra você. Essa é a Tener. Eles importam diretamente da Grécia pra você vários tipos de mármores e são tonalidades lindíssimas, não é, Samad? Tonalidades lindíssimas e as cores as mais variadas possíveis. E olha só como vêm embaladas as pedras. Assim, no isopor, pra que não haja probleminha, nem lasca e nem quebra, né? E aqui são vários lotes chegando nessa semana. Algumas dicas pra você. Esses dois tipos de pedra estão chegando agora. Esses dois tipos de pedra estão chegando agora e quem quiser fazer a sua reserva, vem até aqui conhecer, faça a sua reserva, vai fazer um preço especial. Esse cinza que ele vai mostrar agora na promoção, deixa eu te mostrar, tem o cinza prata e tem esse outro que é o Tricalon. 30,5 por 30,5, 45 reais o metro nessa semana, o metro quadrado. Uma super promoção pra você. Tem cores lindas, você que gosta do branco, tem verde, tem salmão. Olha só, esse outro cinza parnon, a gente vai mostrar agora, 30 por 50, 34,90 o metro quadrado só. Isso mesmo. Preço muito bom, viu, gente? Tem lotes pequenos também, né? Eu tenho lotes pequenos pra você que quer fazer o seu lavabo, uma área muito pequena, lotes de 5 metros, 4, 3, 8. Venha até aqui, traga a sua planta, o seu projeto, nós vamos fazer um preço especial nesse lote. Vou lá, casar 4, 30,5 por 30,5, 29,80. Olha que branco lindo, né? Sua casa vai ficar maravilhosa. E tem mais duas opções que eu vou mostrar preço pra você. Aquele cinza é o Alivelli, 30,5 por 30,5, 58 reais. Na composição com branco, a 44,90. Branco, taços, 44,90 o metro quadrado na promoção. Dá uma olhada aqui nas combinações que a arquiteta da Atene fez aqui. Algumas combinações diferentes, né? Sugestões pra você decorar sua casa com muito bom gosto, aproveitando as pedras diretamente da Grécia, importação da Atene pra você. Não dá pra perder, não, viu, gente? Promoção vai até sábado, certo? Segunda, sexta, das 8h18 e sábado, das 9h17, domingo, das 10h às 15h. Rua Domingos Fazolar e 146 Casa Verde, telefone 858-3400. Muito bom gosto. Sua casa vai ficar maravilhosa. Até a Atene.